E aí Puxa de novo, não vai deixar de novo. Não vai deixar de novo. Puxa a frente. Puxa de novo. Duas vezes, não vai deixar de novo. Não vai deixar de novo. Aqui vai ter um bagão a sua. Bate o meu colchão, bate o meu colchão. Isso, muito bem, levantou. Opa, tá acabando, tá acabando. Puxa. Bate o meu colchão. 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 Puxa. Jumel com si. Puxa que não pequemos. Deixe. Pizza o meu colchão. Puxa que nãoam e cobrou, não são mais alimento. Too했는데, fãs?